Muito bem manos, mais uma vez estamos aqui em mais um vídeo do vlog do avesso Cuide o vibe só tal de Deus, estamos aqui hoje com a câmera mais larga, né? Sem o zoom, aquele zoom da gente... Aquele zoom na minha cara assim... O tema do vídeo, pra aqueles que é cego, é sonhos Quem é que não gosta de sonhar? Sonho é aquela coisa que puxa muitos aspectos, né? Não manos Sonho puxa sono, que chama soninho Aí vai pra dormir, que envolve deitar, que chama a cama Que vê um lençol, que vê um travesseiro Depois a cabeça, depois seu corpo deitado Logo após biologia, que resulta em matérias Depois chega em escola, que se torna um pesadelo finalmente Tem um sonho também que... Eu sempre sonho que eu tô caindo dessa janela aqui Não dá pra vocês verem, mas eu que tô vendo Eu sempre sonho que eu tô caindo dessa janela assim de cabeça Aí quando eu vou bater a cabeça no chão Eu acordo e falo, meu Deus Calma aí E tem aqueles sonhos de déjà vu Que a gente sonha e depois de alguns dias A gente vive um momento que a gente sonhou E aquela coisa, um paraíso do céu Que parece ser uma profecia de Deus Se cumprindo na sua vida em nome de Jesus E tem aqueles sonhos, mano Que acaba no exato momento da coisa Você sonha que está lá, né? Com aquela varoa Aí vai, beijar Acorda, fala, meu Deus Mas que isso não tá acontecendo com a minha vida Eu sinto raiva desses sonhos Porque você tá brigando Ou você tá vendo a briga Ou você tá naquela batalha travada Você está lutando contra o anjo Lutando contra não sei quem Contra seu inimigo Aí, quando você quer gritar Não sai o som da sua voz Quando você quer correr Suas pernas não tem forças O que acontece nesse momento? Diz a lenda, né? Que você só sonha com pessoas que você já viu Agora sim Cadê aquela Beyoncé que eu vi no meu sonho Que eu nunca vi? Né mesmo? Cala a boca Cadê? Cadê aquela Miss? Meu Brasil Aquela Miss que é não sei o que Brasil Né nesse Brasil não, viu, manos? É Miss Universo Miss Universal Não sei como é que é o nome dela, não Cadê aquela que você sonhou Que você nunca viu ela? Isso é mentira Não fique acreditando Não, que o povo fica dizendo Não, manos Você sonha assim Você tá na escola E como você abre uma porta Você já está na igreja Aí você pega Vai no banheiro da igreja Quando você sai do banheiro Você já está onde? Você já está em um jardim Fechado Você depois Quando você abaixa a cabeça Você já vê lá o quê? A cidade Você é um sonho assim Que os lugares Vai aparecendo conforme a música E a dança também Mas eu acordo falando Eu falo de noite Eu tô lá falando Eu tô sonhando Depois eu acordo Quando eu tô dormindo, né? Uh, o cu de vibe Soltar de Deus no meu sono Aí eu tô lá dormindo Aí quando você se assusta Você tá falando Amanhã eu vou aí na sua casa Aí eu acordo Meu Deus E tem vezes Que o que você fala Não tem nada a ver Com o que você tá sonhando Ou você fala E você nem lembra O que realmente Você estava sonhando Aí você pega e sonha Com uma vaca voando Pegando fogo Que carrega um vaso Com flores vermelhas Aí você faz o quê? Corre pra internet Aí vai pesquisar tudo Minha gente Não fica acreditando Na internet Não fica acreditando No que ela posta Aí você pega Vai lá e sonha Com cobra Aí diz o quê? Que é dinheiro Sonha com cabelo Diz que é morte Sonha com as pernas cruzadas Diz que é que você Vai atropelar na sua vida Sonha que você está voando Que você vai seguir Com minha gente Não vamos acreditar Vamos esperar O tempo de Deus Nas nossas vidas Agora tem uns sonhos Desnecessários Que era melhor Você sonhar Com uma coisa boa, né? Aí eu pego e sonho Com o quê? Tô escovando Meus dentes Minha gente Qual a necessidade? E ainda tem gente Que vai pesquisar O significado disso Minha gente Aí vai dizer o quê? Sonhei que estava Escovando os dentes Significado Você terá Dentes brancos Eternamente Só pode Os fãs São as melhores Pessoas pra sonhar, né? Porque eles sonham Ai, lógico Né? Que eles sonham Mas eles sonham Tipo Sonhei com o Janssen Bieber Aí pega Vai pro Twitter Correndo Ai meu Deus Só aí Esperamos o Simbi Beber e dar Retweet, né? E vai Volta Ai meu Deus Sonhei com você Que a gente Tava no céu Onde que a gente Tava na minha casa Deitada na cama Gente Para com isso Agora sim Vamos saber Vamos saber Diferenciar sonho Com desejo Tá galera Ah, eu sonho Em ter um carro MBW MBW É certíssimo Aí você não sonha Você tem um desejo Tá, mano? Isso daí tem que saber Uma diferença Porque é um pouco Analfabeto Tá ok? O pior é quando você sonha E não lembra E quer contar pra pessoa E o povo diz Que quando você acorda E passa a mão na cabeça Você esquece o sonho Para de acreditar nisso Porque se for pra você lembrar Você vai lembrar Deus vai fazer você lembrar Não é? Se Deus não quiser que você conte Ele vai fazer você esquecer do sonho Porque o sonho é seu Não é pra você ficar Com a língua grande Contando pra todo mundo Tá? E depois diz que a língua grande É da sogra E é isso aí Meus manos Minhas manas Meu Brasil Meu mundo Encerramos esse vídeo Ótimo, né? Se você gostou Compartilha esse vídeo Se você não gostou Compartilha do mesmo jeito Se gostou Curta Está aqui Minhas redes sociais Na minha mão Pra você Curtir Me seguir no Instagram Me seguir no Snapchat Curtir minha página No Facebook Me adicionar no Facebook Se vocês quiserem remitir Se inscrevam no canal Aqui no botão vermelho Aqui embaixo Ativem a notificação Pra todos os vídeos novos Vocês receberem No seu celular No seu e-mail Enfim Não esqueçam de compartilhar Curtir E comentar Aí embaixo Os sonhos loucos Que vocês tevem Que vocês têm Que vocês vão ter Que vocês já são assim Pré-futuros Tá? Um grande abraço Um forte abraço pra vocês Agora eu vou tomar um banho Porque não tomei um banho hoje Tchau 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 Tchau